A CIDADE NO BRASIL Você tem um pouco de dificuldade. Ei, você está bem? Eu também... E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu acho que o que você está fazendo aqui? Vá... 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 Vá! Vá... Vá! Vamos, nos perguntar bem. Ah... vamos assim, aqui espera vai ... Temos que estarei há mais um lugar para nós, e depois da sua mãe. O que é que você quer dizer? Você está bem? Você está bem, Akane? Ah, quando eu fui para o meu trabalho... ...e... ...e... ...se... ...como o que vai fazer... ...como que eu vou falar... ...como que eu sou... Eu sempre me perguntei por três anos. Desculpe. Eu... Eu... Eu não quero trabalhar. Eu... 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 Eu. Eu tenho razão... Eu... Eu tenho razão de todos os amigos. Eu tenho uma vez que eu não sou. Eu tenho razão de todos. Eu tenho uma vez que eu estou para com a ruta e de uma vez que eu venia. Então... Não tem nada do que eu acarar... Não. Não tem nada aí. É até omens do nosso mundo, é por exemplo, é por causa de um foteco, é por causa de um amigo, é por causa de um amigo... Não diga. Eu mentira, eu estou mais humilde. Mas se você está ligado? Até que tinha certeza. Não é difícil, mas não foi. Eu não me esqueci de esquecer. Eu nunca esqueci de esquecer de se esquecer. Eu não me esqueci de esquecer. Eu não me esqueci de esquecer. Então eu consegui me pensar. Eu conheço meu coração e... Eu aprendi. Eu... Eu gostei de Deixe tener essa palavra. Eu gosto muito! Eu sempre, sempre quero estar com você! É? Ui... Eu... 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 Obrigado... Ui... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto